Muitas pessoas acreditam em milagres, e no ano passado um assunto foi bastante comentado, tanto aqui na internet quanto na TV, inclusive. Esse assunto era de que existia uma pessoa lá no Ceará que estava realizando milagres, curando e abençoando as pessoas que iam até ela. É claro que a mídia, sabendo dessa história, foi em busca do milagreiro. Fizeram ali reportagens, mas o que assustou todo mundo mesmo foi quando descobriram quem era tal pessoa. O famoso, que levava várias pessoas até ele em busca de milagres, tinha somente sete anos de idade. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta de conta. Para quem tem fé, curas e milagres são coisas que realmente existem. Na maioria das vezes, a gente vê isso acontecer por meio de algum líder religioso, o Valdemiro Santiago, que o diga. Na sua fala, na sua vida, na sua família, mal nenhum chegará à sua tenda, e o que você profetizar vai acontecer. Bravo! Bravíssimo! Agora, lá no Ceará, na zona rural, mais precisamente na cidade de Cruz, diferente do comum, que é ir atrás de um pastor ou algum líder religioso, várias pessoas estavam indo em busca desses milagres. Mas quem realizava o feito era um garoto de apenas sete anos de idade. O que era dito era que algumas pessoas já tinham até mesmo sido curadas de vários problemas de saúde por meio das orações que eram feitas por esse menino. Duas pessoas dizem ter sido curadas de problemas de saúde após supostos milagres. E, de fato, é impressionante a quantidade de gente que ia até lá visitar esse garoto. Um senhor chamado de Raimundo Antônio de Araújo, de 71 anos, deu, inclusive, o seu relato sobre o que o menino fazia. Ele contou que, graças ao garoto, ele teria parado de usar as muletas, que o ajudava a andar, e isso aconteceu depois dele ter sido milagrosamente curado pela criança. A repercussão ganhou força no mês de setembro do ano passado, mas, segundo algumas informações, tudo começou bem antes, quando o menino tinha somente dois anos de idade. As histórias sobre os milagres foram se espalhando cada vez mais e tomando uma maior repercussão ali nas redondezas, próximo de onde ele morava. O assunto foi tomando uma proporção tão grande que era impossível. O número de pessoas indo em busca desses milagres não aumentava. Cada vez mais e mais pessoas iam procurar o garoto. A sua casa, que ficava localizada na margem da estrada de terra, começou a estar sempre lotada de pessoas que queriam, acreditavam e iam em busca de suas bênçãos. E quando eu digo que acreditavam, é porque, de fato, acreditavam, né? No que o menino poderia fazer. A todo instante, mais e mais pessoas chegam aqui na comunidade para tentar receber uma bênção na frente da casa do menino, que está atraindo multidões praticamente todas as semanas. Elas diziam que esse garoto era um garoto enviado, usado por Deus. Muita fé para fazer vir até aqui, né? Em nome de Jesus, eu vou ser curado, se Deus quiser. Para mim, isso aqui é um lugar abençoado. O menino é abençoado, o menino está sendo usado por Deus. Dentro da espiritualidade, ele está sendo acompanhado por anjo do Senhor. É uma bênção, é uma coisa muito pura. Tinham tanta fé nisso, que aparecia gente de tudo quanto é canto. Pessoas de cidades vizinhas e até mesmo pessoas de outros estados. Eu dormia mais, já estava fazendo um mês, que eu não dormia mais. Eu não comia, eu vivia sofrendo com essa dor na perna. Deu muito forte, eu não levantava. E agora eu estou bem, graças a Deus. Essa moça que deu o seu depoimento, ela veio da cidade vizinha, Aracaú. Ela estava dizendo que chegou mal lá na casa do menino, mas que graças às orações do garoto, ela não estava mais. Muitos peregrinos também apareciam por lá diariamente. E por causa da quantidade de pessoas que irem ali a todo momento, os pais do jovem decidiram, definiram que as sextas-feiras seriam então as bênçãos coletivas. E aí nesse dia em específico, era onde sempre juntava uma multidão. Para geral, ali ser abençoado pelo menino. Mesmo assim, ainda tinha gente que ficava lá do lado de fora da casa esperando. Mesmo depois que todo mundo ia embora, ficavam pessoas lá esperando, esperando, esperando. Para ver se o garoto aparecia e talvez conseguisse ali uma maior atenção. Então você imagina só como que deveria ser a vida desse menino. De apenas sete anos de idade. Tendo pessoas ali o tempo todo atrás dele, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pessoas ali muitas vezes necessitadas, pessoas doentes, pessoas extremamente carentes, suplicando por uma bênção do garoto. Imagina ele ter que lidar com isso. Será que ele tinha a dimensão de tudo isso que estava acontecendo? Então, fica aí uma dúvida. Até mesmo porque a mãe do menino e o pai não deixavam, com razão, ele ficar dando entrevistas nem nada do tipo. Quando as reportagens iam lá, durante as orações do próprio garoto, eles pediam para que não gravassem ou que ficassem de longe. Tanto que as filmagens mostram o menino bem de longe. A gente não vê ele muito perto. Chegou uma hora que os próprios pais já não estavam aguentando mais. Vocês imaginam aí eles tendo que lidar com todo esse assédio, de certa maneira, por parte de tantos fiéis. Então eles começaram a pensar que teriam que se mudar. Pediram até mesmo a ajuda da justiça social ali, assistência social e tudo, para ver se eles davam um jeito. Principalmente porque um milagreiro, no caso, é apenas uma criança. E como qualquer outra criança, ele brinca, vai para a escola e tenta ter uma vida normal. Mas o que é praticamente impossível, sabendo quem ele é. Para vocês verem o nível de incômodo que os pais sentiam, eles nem gostavam de dar entrevistas. Então você não tem entrevistas dos pais ali, muito pouco ali. A mãe gravava um vídeo, ela mesma postava nas redes sociais falando alguma coisa. Isso ainda acaba fortalecendo mais ainda o que a criança faz. Eles não querem fama, nem dinheiro, nem nada. Então parece ser genuíno o que eles estão fazendo. A criança em nenhum momento também quis ou procurou holofotes. Nós tentamos convencer os pais do menino a gravar entrevista, mas eles recusaram. O senhor, vocês podem conversar com a gente? O senhor e a sua esposa? Não. Tem um vídeo aqui na internet que gravaram ali próximo, que daí é possível a gente ver melhor o menino. Ele sobe o portão e conversa um pouquinho com as pessoas. Vai subir agora aqui no portão e vai dar a cura. Eu vou rezar, né? Mas você vai curar o povo. Não, não. Para vocês terem ideia, no nível que chegaram, fizeram uma campanha para poder arrecadar dinheiro. Só que o problema foi o seguinte, não foi feito nem pelo menino, nem pela família. Nem tinham autorização da família, mas estavam fazendo a campanha. E aí a mãe até se pronunciou, dizendo que não autorizava nenhum tipo de arrecadação no nome da família ou no nome da criança. Eu não autorizo e nem recebo nenhum tipo de doação. Eu não estou precisando. Eu não autorizo ninguém. O conselho tutelar da cidade de Cruz chegou até a mandar uma notificação. Fora ali, foi um delegado, inclusive, na casa da mulher, para ver se não estava tendo nenhuma exploração da criança. Se os pais ou os parentes não estavam tentando ganhar, de alguma maneira, algo com essa fama da criança. Mas, ao que parece, não. Eles nem queriam todos esses holofotes. E pelas últimas notícias que eu li, pelo que o pessoal está comentando, não se tem uma confirmação de algum portal grande, mas é o que estão dizendo por aí, é que a vontade dos pais de mudar foi concretizada. É dito que a família teria se mudado com a ajuda das autoridades ali da cidade, para que o menino pudesse, enfim, tentar ter uma infância normal, já que estava impossível ali com todas aquelas pessoas a todo momento ali em volta dele. Mas a pergunta que fica é, e no novo local? Não vão também? Não conhecem esse menino? Não vai espalhar o boato ali de que ele faz milagres e aí não vai acontecer tudo de novo? Então fica aí essa pergunta. Bom, uma coisa é certa. Quem estava ali era porque tinha, ou tem, ainda muita fé. E se for da vontade de Deus, que eles sejam enviados para poder cumprir esse propósito de cura, é que o menino, quando for mais velho aí, volte a realizar os seus milagres. O senhor acredita, né, realmente? Eu não ia pegar um carro do Maranhão e correr até aqui. Eu corri seis horas e meia correndo sem parar de lá para cá. Cem, cento e dez, noventa mesmo, em algum buraco. Porque a gente tem fé e a gente só vem no carro deles porque tem fé em Deus. Bom, quero saber de você. Você tinha ouvido falar dessa história do menino milagreiro? Conhecia, acredita? Acredita no que ele faz? Acredita em milagres? Será que ele vai continuar fazendo seus milagres onde ele está agora? Ou não? Vamos deixar ele ali em off um pouquinho e aí ele vai, talvez volte quando ficar mais velho? Como que vai ser? O que você acredita que vai acontecer com esse menino aí? Você já passou por alguma experiência que você acredita ter sido algum milagre? Comenta aqui embaixo, né? Conte sua história para a gente, que é o comentário mais significativo. Eu vou fixar aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus